E esse personagem que você fazia na escolinha era sensacional, o espetolomeu, né, cara? Era muito... Ele criou pra você pensando em você, né? Eu acho que sim, porque sempre tinha na escolinha antiga, né? Sempre tinha um... Que era o contraponto, né? Que era o... Que a gente chamava de CDF, né? Que é um nerd, né? E aí ele com certeza pensou em mim, com certeza. E na época eu falei, pô, que personagem merda, né, cara? Porque, porra... O personagem não tinha graça nenhuma, né? E tá no meio ali da... Mas é mais uma implicância minha também, né? Ao mesmo tempo falar, eu não quero ser comediante, por que eu tô reclamando, né? É, não, porque não era aquela... E nessa época eu não queria, né? Não era aquele que dava o tiro, né, ali, né? É, mas ele tinha... E hoje eu vejo, assim, é tão legal se deu o feedback da galera, né? Fala, cara, como esse personagem me inspirou, assim, porra... Eu me identificava, que eu era bom aluno. E muitas vezes o bom aluno, ele é discriminado, né? Total. É uma exceção, né? É o bullying aí. Toda sala tem o quê? Um, dois bons, excelentes alunos. O resto é tudo fodido, né, cara? O resto é tudo, né? Como eu era, eu fui um horror na escola. Eu fui péssimo, péssimo na escola. Lutia uma matéria que você achava mais legal, assim? Mas, cara, artes, né? Talvez, né? Nem educação física... Eu era ruim de... Cara, eu repetia a sexta série duas vezes, você acredita nisso? Caraca. Do fundamental. Fiz a sexta série, repeti, fiz de novo, repeti. Caraca. Como é que pode um negócio desse? Mas de por quê? Você não gostava de estudar. E eu sou um cara inteligente. Não, eu tinha... O cara odiava estudar e tinha um probleminha, assim, de... Não sei se era TDAH, sei lá, cara. Ah, podia ser. Não me concentrava, entendeu? E realmente aquele negócio não... Não me entrava, batia. E eu ia entrando num processo de... Ficava me achando burro. Não tem nada de burro, né? Não, pô. Porra. Não, pra fazer comédia, a primeira coisa que você tem que ser não é burro. Exatamente. Pode ser burro, senão... Complica, né? Não tá certo. Então, muita gente fala, cara, que personagem me inspirou. Eu me identificava com o seu Ptolomeu. O personagem que eu mais gostava da escola. Eu falei, cara, muitas vezes não tem a dimensão também, né? Não tem a dimensão. Porque o sucesso era muito grande, tinham muitas estrelas ali, com muitos personagens engraçadíssimos, né, cara? Ele conseguiu juntar uma turma ali, foda, né? É, nossa senhora. E então, cara, ali era uma... Era uma selvazinha, assim, no bom sentido, né? Mas o trato era legal com todos, né? Muito legal. As pessoas perguntam, como é que era a estrela? Não tinha treta lá, cara, não tinha. Que maneiro. Porque eu lembro, assim, podia ter uma bobagem aqui entre um... Mas nada, assim, coisa que virasse um problema. Sabe? Nada, nada. Porque a impressão que a gente tinha que ir vendo de fora é que tava todo mundo ali assistindo o outro, né? Não, e na verdade meio que tava. Porque você recebia aquele tomo, né, de aquele... Aquele texto tão grosso, né? Gravava, principalmente na época diária, gravava três, quatro por dia, né? E você não vai ficar em casa lendo aquilo, né? Você vai ficar em casa lendo? Não. É. Você ia lá, pegava a sua página, arrancava. Arrancava. E pronto. Ninguém sabia o que que... O que que tava rolando. O que que ia acontecer, né? E realmente era muito engraçado, né? Quando eu fiz esse trabalho aí com a Sininha agora, eu assisti alguns capítulos pra pegar uns trejeitos lá do velho. E eu tô vendo lá pelo celular rindo pra caralho. E minha mulher, o que que você tá rindo tanto aí? Falei, cara, tô vendo as colinhas. E realmente é muito engraçado, até hoje, né? É, é. Tem coisa realmente, né? Como uma coisa que tem variedade grande de personagens, de tipos e tal, tem coisa que você gosta mais, tem coisa que você gosta menos, né? É, mas era invariável. Mas no grosso, assim, é engraçado pra cacete, né? O que que era o Rony Cossegas? Pô, o que que era aquele cara? O Rolando Lero. Rolando Lero. Era um atrás do outro. Aí você vê como você pode fazer um humor popular, dito popular, com qualidade, né, cara? Não precisa só ficar botando essas gostosas, essas mulheres, né? Que esse é um padrão realmente antigo, de humor que era muito machista, né? Que isso vem lá dos anos 50, 60, e essa galera continuou. Sempre tem que ter um bordão. É, o cara olha, ô, é do churupito, né? O cara olha, né? Ô, né? Ui, ui, ui. É, o cara olha pra câmera, né? E pode até ter, você vê as colinhas, ela tem todos esses ingredientes. Tem personagens bem caricatos, muitos até quase circenses, né? E com o bordão, né? Tem mulher gostosa, tem claque, tem todos os ingredientes de um mordito cafona, né? Mas ele tem uma coisa que supera tudo isso, que é engraçado. É, é. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri